Montei no meu cavalão E fui pra campeirada Chapéu quebrado na testa E a boiada Assim eu ia cantando O lombo do meu cavalo E a boiada vai berrando No meu cavalão probiano A trote no campo afora Ouvindo mascar no freio E o dinido das esforas No meu cavalão probiano A trote no campo afora Ouvindo mascar no freio E o dinido das esforas Concurso eu sempre ganho No lombo do meu cavalo Muitos tiros de laço Nas vampas vejo o estalo Assim eu ia sobrando Sou um gaúcho feliz No lombo do meu tobiano No meu cavalão probiano A trote no campo afora Ouvindo mascar no freio E o dinido das esforas No meu cavalão probiano A trote no campo afora Ouvindo mascar no freio E o dinido das esforas Concurso eu sempre ganho No lombo do meu cavalo Muitos tiros de laço Nas vampas vejo o estalo Assim eu ia sobrando Sou um gaúcho feliz No lombo do meu tobiano No meu cavalão probiano A trote no campo afora Ouvindo mascar no freio E o dinido das esforas No meu cavalão probiano A trote no campo afora Ouvindo mascar no freio E o dinido das esforas No lombo do meu tobiano A trote no campo afora Ouvindo mascar no freio E o dinido das esforas No lombo do meu tobiano A trote no campo afora Ouvindo mascar no freio E o dinido das esforas Ouvindo mascar no freio Por esse rio grande amado Cantando as belezas puras Do meu querido estado Eu faço os versos singelos Muito simples e bem rimado Enquanto a nossos costumes De nada eu tenho ciúme Dos velhos tempos passados Caúcho não se acabrunha Pegando inidas pesadas Montado no seu cavalo Laçando boi na invernada Trabalha de só nação Muitas vezes sem ganhar nada Mas ganha quando ele volta Sempre eu entrar na porta Sempre eu entrar na porta O beijo da sua amada E o grande true é o estelho Do nosso surdo país Deus filhos representando Deu tronco suas raízes Empunhando a bandeira Veni se sente feliz No centro de tradição Eu digo sem pretensão Nossa terra é a matriz Pra contar tuas histórias Minha voz se alemanta Meu peito pulsa mais forte E sinto nó na garganta Teus campos cheios de gado É terra boa de planta Foi verso da minha infância Quero morrer na estância E a terra bendita e santa Foi verso da minha infância Quero morrer na estância E a terra bendita e santa Vamos viajar de ônibus moçada Resolvi fazer uma viagem O ônibus estava lotado Tinha tanta gente de em pé E eu ali bem sentado Tinha uma bela solterona Ali bem apavorada E tanto viajando em pé Ela já estava cansada Eu então disse pra ela Este jeito não aguenta Eu te faço uma proposta Eu levanto e te sento Mas vá, a moça já aceitou na hora Tive pena das pessoas Que ali estavam viajando Eu sou de bom coração A céu já estava notando Viajar por muito tempo A canseira vai chegando Eu olhava pra todos lados Tinha gente se apavorando Tinha uma mocinha de 15 Já estava se incomodando Eu disse, você lamento Chega aqui perto de mim Eu levanto e tu senta Mas que banco bem duro, moça Não dá bola, é assim mesmo Tem coisa que se complica Às vezes é de dar risada Quem viaja pelo mundo É que sabe das gauchadas Uns reclamam que está certo Outro vê que está errado Eu já estava ali notando Tinha uma velhinha engraçada Olhando pra aquele esquema Louca pra dar uma bolada Tu levanta serraninho Que eu quero dar uma sentada Até a vovózinha se sentiu cansada também Tem alguém que desconfia Outros querem verificar Estaldou, levanta e senta Capaz de moda pegar Tem alguém que não sentou Só pede que eu dê o lugar E se eu levantar pra todas Tem gente que vai gostar Tem viúvas que se pintam Em casa não vão ficar Estão me pedindo com carinho Que eu levante pra ela sentar Vamos embora, gaiqueiro Agora é eu que já me sinto cansado também Quando se dança a rancheira Bem agarrado na prenda Por uma gaita tocada Não tem pulga que se defenda De morrer Esmigaleada Mano, meu rancho tem tanta pulga Que nem cachorro aguenta mais Eu já venzi, já botei veneno Mas não adianta nem caso elas faz As pulga grande convida as pequena E as pequena convida os pulgão E sai pulando toda a bicharada Levantando poeira, fazendo zoada Pra chupar meu sangue lá no meu colchão Ai, 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 ai Com tanta pulga eu tô apavorado A minha mulher tá bem amarelinha Com as canelas lá na chupadinha Barriga, pescoço, tá tudo chupado Muito obrigado minha vizinhança Eu agradeço tanta visita A cada um que chega no meu rancho Vai levando um pouco das pulga na dita A blusizinho que trazem nas cueca E outros que levam a roupa pedigreira As pulga lavadas são introduzidas Que me atrapalham o meu modo de vida Tão sempre estufada de tão chupadeiras Ai, 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 ai Com tanta pulga eu tô apavorado A minha mulher tá bem amarelinha Com as canelas todas chupadinhas Barriga, pescoço, tá tudo chupado Há poucos dias tive uma visita E o sogro velho e a sogra cruzeira Passaram em claro, só se revolcando E não dormiram a noite inteira De manhã cedo os velhos levantaram Abrindo a boca num sono donado As pulgas da cama vieram pra cozinha E além de tudo trouxeram as pulguinha Camparam nos gatos que davam miados Ai, 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 ai Com tanta pulga eu tô apavorado A minha mulher tá bem amarelinha Com as canelas todas chupadinhas Barriga, pescoço, tá tudo chupado Tem pulga tarada e caminhadeira Que não respeita lugar pra morder Que bicho bandido, vampiro pequeno Que pulsa na gente, difícil de ver Dá um salto pra cá, dá o outro pra lá Enreda saltando, sumi e eu não vi Assim eu me deito, não tenho sossego Tanto no colchão como nos peredos Descuchivo sonhando e não posso dormir Ai, 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 ai Com tanta pulga eu tô apavorado A minha mulher tá bem amarelinha Com as canelas todas chupadinhas Barriga, pescoço, tá tudo chupado Ai, 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 ai Com tanta pulga eu tô apavorado A minha mulher tá bem amarelinha Com as canelas todas chupadinhas Barriga, pescoço, tá tudo chupado Música 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 Música